O número de mortes por ataques de serpentes aumentou 33% de janeiro a outubro deste ano no estado, se comparado ao ano passado. Em 2020, foram registradas seis mortes por cobras e até outubro deste ano, foram oito mortes. Conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, em 2020, Mato Grosso registrou 1.065 casos de acidentes com serpentes. Do total de casos, 1.027 envolvem jararacas. Neste ano, de janeiro a outubro, o estado registrou 758 acidentes com serpentes e destes, 669 com jararacas. A espécie é responsável por mais de 90% dos acidentes com cobras no Brasil. O veneno das jararacas é composto por enzimas que degradam a musculatura, causando hemorragias e necrose no local. A última vítima no estado foi uma criança de 8 anos de idade. Mato Grosso